Olá, tudo bem? Aqui só é o Okla. E o dia chegou. Qual será o melhor jogo? Dota 2 ou League of Legends? Com certeza tem um favorito. Vamos começar comparando os campeões que tem iguais em ambos os jogos, né? Tem um campeão clássico que é a Ash barra Draw Ranger no Dota 2. E aqui no lobby do LoL eu vou tentar chegar nela, certo? Imagina que eu sou um jogador que nunca achou um boneco. Cara, onde estão os campeões, né? Onde estão os heróis? Já começa que não são heróis, são campeões. Bom, você olha pra isso aqui e você fala, irmão, estou perdido, né? Onde será que estão esses caras? Certamente estão dentro dessa mochila, é óbvio que estão. Olha só, não é que eles estão eles mesmo? Então aqui você acha o Ash no oleômetro, que você vê ela aqui, ou você busca por ela, né? E ela tá aqui. Entrando aqui, eu queria saber mais sobre a campeã, acabei de começar a jogar. O que ele me mostra? Eternos. Meu irmão, que porra é essa? É um filme? Clico em habilitar e ele fala, opa, me dá seu dinheiro. Então não era isso que eu queria, vou em visão geral. Aqui ele me dá a historinha da Ash e também um gráfico muito doido, né? Que usando minha imaginação eu percebo que ela tem o poder do caramujo aqui, alguma coisa do tipo. Agora, indo em habilidades, a gente vê uma descrição das habilidades, finalmente. E também mostra ela em game como é que funciona. Beleza. Era isso que eu queria. No Dota 2, eu chego nessa tela aqui, né? E aí eu falo, mano, quero achar os campeões. Aí a gente chega aqui e não é campeões mais, é heróis. Beleza, tá lá em cima, cliquei. Opa, tá dividido por força, agilidade e inteligência. Pô, quantos campeões, quer dizer, quantos heróis, né? Interessantes pra caramba. Muito legal. Eu quero achar a Draw Ranger. Vou digitar DR. Opa, olha só a tecnologia, hein? Já mostrou pra mim, cliquei. Achei ela. Ela saltou aqui, que bonita. Ó, consigo girar ela. Maneiro. Passei o mouse. Olha só, tá me falando como é que funciona. Tá falando quanto que custa de mana, quanto que dá de slow. Duração do CC, muita informação relevante, legal. Aqui embaixo, já vejo que os caras querem o meu dinheiro também, ó. Ô, o que é isso? Rapaz do céu. Ela ganha um chapéu e ela tem um gato preto. O arco dela vira um gato preto. Então os caras são bons de tirar dinheiro dos outros, né? Melhor que a Riot Games, pelo jeito. Mas ao mesmo tempo, não tenho uma demonstração de como que as skills funcionam. Aproveitando que eu comecei a jogar Dota agora, né? Eu quero aprender. Como é que funciona esse jogo? Ó, aprender. Cliquei ali. Treinamento de finalizações. Tem um rapaz aqui meio corcunda. Então aqui, pratique finalizar criaturas da trilha para segurar ouro. Negar criaturas da trilha para obter uma vantagem de ouro. Opa, conseguiu finalizar criaturas e negar também. Iniciar. Legal, vou escolher o meu boneco agora. Vou chamar de boneco, assim não tem erro. Finalize e negue criaturas para pontuar. 100 pontos por finalização, 50 por negação. Cada rodada dura 3 minutos. Níveis. Bronze, prata, ouro e diamante. Caramba, eu posso ir praticando isso aqui e virar um jogador bem melhor. Só com essa ferramenta. Animal. Ih, rapaz, não gostei. Eu achei que esse personagem era diferente. Vou trocar ele. No card de herói. Esse aqui. Oi, já trocou? Beleza, pelo que eu estou observando, esse mapa é diferente. Ele foi feito só para o treinamento. Eu estou sem habilidades. Só com o meu... Auto-ataque mesmo que eu vou treinar isso aqui. Vamos lá. Terminei esse treinamento, mas tem uns tutoriais para quem está começando aqui também. Mecânicas, como comprar itens, controle de câmera, movimento, combate básico, comprimento e melhor habilidades, como usar caça, samba. Negócio completo, hein? E depois, eu tenho um treinamento com cada tipo de herói. Força, agilidade e inteligência. E isso aqui é muito legal. Treinamento bem completo. Bom, aqui no Law eu sei que quando você cria uma conta nova, ele já te dá as boas-vindas, praticamente dentro do tutorial. Então, tem um treinamento sim. Que é esse tutorialzinho aqui. Experimente outros campeões e destrua as... Mas não experimentei nenhum ainda. Fortalecimento. Aumente o nível do seu campeão e causa mais dano. Ok. Comprando equipamentos e itens, compre itens da loja para tornar o nosso campeão mais forte. Olha só. Essa tela de loading aqui, ela vem diretamente de 1920. O que tá acontecendo? Tá piscando azul. Lá vou eu. Não pude escolher meu boneco. Opa. Boneco se movimenta... A tela tá travada. Já começa me falando que eu devo jogar com a tela travada. Rapaz do céu. Tão batendo de uma torre, a torre não se mexe. Que construção é essa? Tenho poderes. Tenho vários botões pra apertar. Iuuuh. Ixi. Ferrou. Me parece que o tutorial do Law é uma coisa meio de doido, hein? O cara já chega aqui na pancadaria e não sabe nem o que tá acontecendo. Opa. Lá vou eu. Bonito. Bonito. Tô forte, hein? Mato tudo. Que isso, rapaz? Ele parece que não me dá dano. Rapaz, eu sou poderoso demais nesse jogo. Eu vou jogar mais isso aqui. Sua equipe precisa de você. Se sair agora, poderá receber banimento temporário. Adeus. Bom, eu vi que esse jogo tem heróis, né? Tem bonecos, tem campeões, sei lá, velho. E eu quero saber que tipo de item eu posso fazer nele. Então, eu vou achar os itens aqui. Provavelmente tá em loja, já que na loja compra os itens, né? Hum, não. Aprender. Tá aqui, itens. Olha só, aqui na área de itens eu consigo ver que tem itens básicos, aprimoramentos, itens neutros. E também tem magia, armadura, armas, artefatos. Opa, artefatos é interessante. Clicando aqui eu vejo os atributos do item, quanto ele custa, o efeito dele e também, caramba, ele me mostra até o nome do item. Caso eu queira pesquisar alguma coisa relevante no Google, isso aqui é muito legal. E eu vejo também que tipo de componente eu preciso para fazer o item e qual item que ele vira. Show. Agora, no LoLzinho, onde estão os itens? Provavelmente estão dentro daquela mochila onde eu achei a campeã. Exatamente. Itens. Rapaz, que porra é essa? O LoLzinho não tem propriamente um lugar que mostre os itens. Essa é a real, cara. Ele tem aqui a área de arsenal, onde você constrói um arsenal. Clicando no mais ali que eu cliquei, vou construir o arsenal para, sei lá, para Draw Ranger do Dota 2. E aqui eu venho e seleciono os itens que eu quero que ela compre. Por exemplo, esse item aqui que só a Kalista pode comprar. Lança Negra da Kalista. E diversos outros itens. Então eu vou colocando, depois eu venho aqui e clico salvo. Tudo muito claro, onde você tem que clicar. Imagina que você já fez um arsenal várias vezes na sua vida. Clicando no item, passando o mouse em cima, eu falo o valor do item, o que ele faz. E me mostra ali embaixo os itens que eu preciso usar, os ingredientes para fazer ele. Agora, beleza. Já sei que itens eu faço, com qual campeão eu vou jogar. Já treinei. Eu quero saber como que esses caras jogam. Esses caras são bons mesmo? Eu quero ver eles jogando. Então eu quero aprender vendo eles jogando. Vai clicar em assistir aqui. Olha só, cara. Dá para ver. Meu Deus, a premiação eu vou jogar esse campeonato. Está pagando 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares. Vou me inscrever nele. Augusto de 2019. Então, vindo aqui em assistir e clicando em ao vivo ou clicando em replace, eu consigo ver partidas profissionais populares, partidas de amigos, downloads que eu fiz anteriormente. E aqui em ao vivo, por exemplo, eu consigo escolher para ver uma partida aleatória que está rolando e clicando aqui eu abro ela. E já chegamos na pancadaria. Então, olha só, cara. Tem 1.800 pessoas vendo esse jogo. 1.790. É uma câmera dirigida. Provavelmente é um bot dirigindo ela. Se tivesse narradores, dava para escolher para ver sem narradores ou com. Mas eu posso deixar a câmera livre também. E aí eu manipulo ela do jeito que eu quiser. Eu consigo colocar para ver a fog só da equipe de cima. Para ver a fog só da equipe de baixo. Eu consigo ver a conversa dos espectadores. É isso. Tem a galera conversando aqui. Enquanto isso, em outra dimensão, para ver replay no LoL, eu preciso vir aqui e achar um sujeito que eu queira ver a partida. Por exemplo, esse sujeito aqui. Clico no botão direito. Assistir partida. E ele abre a partidinha para mim. Outra forma, eu venho aqui no perfil. Digito, por exemplo, Jean Mago. E dou Enter. Obviamente cai no perfil que não é Jean Mago. Entra no histórico de partidas. E lá eu encontro diversos replays. Que eu não consigo ver. Porque são do patch passado. Então, no League of Legends, se o replay não for do patch atual, você não consegue mais ver. E você também não consegue ver partidas de torneio de dentro do próprio cliente. Só consegue vê-la gravada no YouTube. Digamos que eu vou jogar. E eu não quero jogar LoL. Eu quero jogar um joguinho de LoL diferente. Então, eu posso jogar o Aram. Posso jogar o Blitz do Nexus. E o TFT. Que é um jogo muito bacana. Agora, no Dota, eu também tenho uma opção similar. Que é essa sala Salão de Jogos. Onde eu acho diversos jogos diferentes. Dito que alguns criados, ou se não todos criados, pela comunidade. E com certeza tem muita coisa valiosa aqui no meio, cara. Esse jogo aqui, por exemplo, já tem 1 milhão e 600 mil inscritos. Deve ser muito legal. Então, uma coisa que a gente percebe no Dota, que não tem na Riot, é que o Dota permite que os jogadores criem coisas. E que a comunidade aproveite. Enquanto que no League of Legends, está tudo na mão da Riot. Levando em consideração essas comparações, eu diria que o LoL, apesar de ser um jogo grande e até maior que o Dota hoje em dia aqui no Brasil, ele tem muito a aprender ainda. Tem muitas coisas que o Dota fez que ele podia implementar também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não dê a chance do like. Inscreva-se no canal. E no mais, muito obrigado. Um beijo na sua bunda. E tchau.